Olá, amigos! Nossas saudações cordiais! Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor e hoje, nessa preleção doutrinária virtual, nós vamos abordar um tema muito importante, muito bonito e esperamos carinhosamente que seja útil. Aproveitamos a oportunidade, já que o nosso tema é ser mãe e mulher na atualidade, aproveitamos a oportunidade para desejar feliz dia das mães, visto que amanhã, domingo, comemora-se essa data, que Jesus abençoe a todas as famílias, em especial as mães, nessa bonita missão. A nossa preleção doutrinária virtual irá se dividir em alguns momentos. Primeiramente, vamos ler uma mensagem desse livro Flor de Vida pelo Espírito Irmã Sheila. A seguir, faremos uma prece para a abertura dos trabalhos, para nos aclimatar psiquicamente com a mensagem. Faremos, então, as reflexões doutrinárias concernentes ao tema e finalizaremos com uma prece de agradecimento. Dito isso, então, vamos começar do livro Flor de Vida pelo Espírito Sheila, Psicografia de João Nunes Maia, capítulo 1º, Flor de Vida. O Espírito, nas bênçãos da carne, é uma flor de vida concedida por Deus para o crescimento dos nossos dons espirituais. Quem se encontra estagiado na soma carnal, agradeça ao Senhor pelas oportunidades que estão se fazendo cada vez mais raras, já nos fins da expiação do organograma espiritual. Os anjos de Deus, que estão dirigindo a terra, sob a orientação do Mestre Jesus, intercruzam o amor de seus corações para a humanidade, como se fossem raios solares, e trabalham constantemente para o soerregimento de todas as almas, sem escolha, dando a cada uma o que pode suportar na escala da sua evolução. Esse é o alento de vida que os benfeitores da espiritualidade maior nos concede, a todos os trabalhadores, dentro e fora da carne, pela alta misericórdia de espíritos que já vivem a tranquilidade da consciência imperturbável. A nossa segurança maior é que o Cristo se encontra no leme dos nossos destinos, a nos armar por todas as modalidades, para que despertemos para amar o nosso próximo, da mesma maneira que queremos amor para o nosso coração. A alma é uma flor de Deus, visejando o ambiente da terra, colhendo experiências aqui e ali, na certeza de que a liberdade espiritual depende muito da nossa parte, no exercício que devemos fazer para vencer as nossas inferioridades. A energia divina está em toda parte, ao nosso dispor, esperando que entendamos essa ciência para o uso de tal energia em favor dos outros e para o nosso bem-estar. Meus irmãos, solicitamos que ouçam essa voz pelas letras do Evangelho de Jesus, reconstruindo-se a si mesmos nas mudanças necessárias, para que se apresentem ante a Jesus como homens novos na podreza dos sentimentos espirituais. Cada dia que passa nos pede renovação, cada ano, realizações de caridade e cada século, cota de luz no amor à humanidade. Somos flor de vida na grande vida universal. A nossa confiança deve crescer em todos os rumos e a paz deve estalar em todos os sentidos, compreendendo que a felicidade da alma, sem a fraternidade nos passos, é impossível. O nosso planeta está em situação invejável em se falando do futuro. Devemos orar, reconstruirmos a nós mesmos para merecê-lo como novo berço, onde encontraremos os frutos das sementes lançadas ao solo no passado. A ordem do Divino Senhor é trabalhar, trabalhar e trabalhar pelos fios do progresso dos que se ajustarem à nossa frente. Escolhamos a abelha como exemplo, pois além de viver do trabalho, ela cede dos seus esforços para curar e alimentar os homens. Todo movimento no bem comum é porta que se abre para que sintamos a vida maior em convites incessantes, onde a alegria é a força de viver. Sentimos os homens como flores no jardim de Deus e temos o prazer de conviver com eles, ajudando no que a vida nos favorece. Usamos todos os meios lícitos para ficar mais visível às criaturas, sem esquecermos o sorriso, como flor de vida de Deus em nós. Essa mensagem é especial para o momento que a gente está vivendo. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Fala de renovação, fala de colheita e também de plantio, porque nós ainda estamos a caminho. Então, meus irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai de misericórdia, que o Senhor nos inspire e nos proteja e nos abençoe sempre com a vossa santa e divina paz. Mestre, que seja para o vosso coração verdadeiro as nossas mais elevadas aspirações. Que o teu amor, a tua bondade, recubra todos os cantos da terra. Que as migalhas que nós te oferecemos neste momento sejam convertidas em muitas fontes de alimento espiritual para saciar a fome de cada um de nós. Inspira-nos nas ideias, nos caminhos do bem, a fim de que tenhamos força, perseverança e caridade até o final. Faz de nós instrumentos do vosso amor e que nós possamos, desse intercâmbio com os bons espíritos, funcionar como servos leais da tua caridade. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos encoraje hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre ser mãe e mulher na atualidade. E eu gostaria de começar dizendo que nenhum espírito sobre a terra deve dizer sobre quem nós devemos ser. e é por isso que numa preleção como essa faço questão de investir um tempo em pesquisas com referências do Novo Testamento e do Velho Testamento para que possamos aurir dessa semente divina o modelo, a inspiração necessária para nos nortear nós que somos essas flores de vida, como diz irmã Sheila espíritos ainda com tantas necessidades de reparação para que possamos nos inspirar no caminho do bem não conforme a sociedade advogue e tente nos apresentar sobre o que é o certo ou o que é o normal mas sobre como a nossa consciência escolhe a partir do ponto em que nós com maturidade, inteligência, discernimento à luz da razão nos posicionamos frente ao que já conhecemos das letras sagradas e ao que é do nosso desejo para o nosso próprio aperfeiçoamento evolutivo. Espero sinceramente que essas reflexões sejam úteis e que aqui nós possamos nos beneficiar das mensagens de Jesus essas lições de amor Então para começar as nossas reflexões eu recorro a uma carta paulina a epístola de Paulo aos Coríntios A primeira epístola Então, primeiro Coríntios Capítulo 11, versículos 1 a 16 Eu vou fazer leitura desse trecho e em seguida eu vou explicar o contexto histórico e cultural da cidade de Corinto para que então nós possamos fazer as reflexões dessas palavras tão amorosas do apóstolo Paulo e que ao longo dos tempos têm sido tão mal interpretadas Primeiro epístola aos Coríntios Capítulo 11, versículos 1 a 16 Sede meus imitadores como eu mesmo sou o de Cristo Eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições tais como vou-las transmitir Quero, porém, que saibais A origem de todo homem é Cristo A cabeça da mulher é o homem E a cabeça de Cristo é Deus Todo homem que ore ou profetize de cabelos longos desonra a sua cabeça Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça É o mesmo que ter a cabeça raspada Se a mulher não se cobre mande cortar os cabelos Mas se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou raspados Cubra a cabeça Quanto ao homem não deve cobrir a cabeça Porque ele é a imagem e a glória de Deus Mas a mulher é a glória do homem Pois o homem não foi tirado da mulher Mas a mulher do homem E o homem não foi criado para a mulher Mas a mulher para o homem É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo Por causa dos anjos Entretanto, diante do Senhor A mulher não existe Sem o homem E o homem não existe Sem a mulher Pois Se a mulher foi tirada do homem O homem Nasce pela mulher E tudo vem de Deus E tudo vem de Deus Julgai por vós mesmos Será conveniente Que a mulher ore a Deus Sem estar coberta de véu A natureza mesma Não vos ensina Que é desonroso para o homem Trazer cabelos compridos Ao passo que para a mulher É glória ter longa cabeleira Porque a cabeleira Lhe foi dada como véu Se no entanto Alguém quiser contestar Não temos este costume Tem tão pouco As igrejas de Deus Esse texto Lido sem contexto Causa muita confusão Não raro Inclusive estudiosos Corroboraram A opinião De que o apóstolo Paulo Era um profundo machista E que aqui Ele estava falando De cabelo da cabeça da mulher E estava falando De fato Que as mulheres São propriedade Dos homens Se a gente conheceu um pouco O apóstolo Paulo Pelo menos aqui No canal Lições de Amor Quem nos acompanha Sabe do nosso Profundo amor Pelo apóstolo Paulo E pelo seu Exemplo de vida Se a gente conhece Se a gente já estudou A obra A gente pelo menos Tem que achar estranho Esse tipo de Interpretação superficial Por isso Recorrendo A própria obra Paulo e Estevam Logo no Primeiro capítulo Da primeira parte Corações Flagelados Emmanuel vai dizer O seguinte A cidade De Corinto Reedificada Por Júlio César Era a mais Bela joia Da velha caia Servindo de capital A formosa Província Obedecendo Obedecendo Talvez A essa heterogeneidade De sentimentos Visto que Corinto Era uma Comunhão De Uma corrente De israelitas E considerável Percentagem De filhos De outras raças Que ali se aglomeravam Fazendo Fazendo com que A cidade Se transformasse No núcleo De convergência De todos Os aventureiros Do oriente Do ocidente Obedecendo Talvez A essa heterogeneidade De sentimentos Corinto Tornara-se Famosa Pelas tradições De libertinagem Da grande Maioria Dos seus Habitantes Além disso Nós sabemos Que por conta Da cidade De Corinto Não ter apenas O povo de israel Mas o povo pagão Os romanos Que cultuavam Outros deuses E que portanto Tinham Convicções Diferentes E Davam A Libertinagem E A não monogamia Não raro É por isso Que nós Vemos as cartas De Paulo Aos coríntios Com tanta Rigidez A ponto De Quase Pensarmos Que Paulo De fato Estava querendo Privilegiar Ou dizer Que os homens São melhores Do que as mulheres Mas isso Não é verdade Por que Que nós Estamos falando Sobre essa Carta Por que Que falamos Sobre Corinto E por que Trouxemos isso Numa preleção Sobre Ser mãe E ser mulher Se nós Lermos esse texto No sentido Literal Realmente A interpretação Que nós Haveremos de ter Será equivocada Mas se nós Pensarmos Não na pessoa No indivíduo No ser humano Mas se pensarmos No papel Social Dentro do Contexto Familiar Do homem E da mulher No matrimônio Nós vamos Entender O significado Das palavras Do apóstolo Paulo Então Tendo em vista Que a cidade De Corinto Tinha se tornado Uma cidade Libertina Esquecida Da revelação Divina Muitos deles Nem tinham Conhecimento A revelação Como dissemos O povo pagão Mas esquecida Desse patrimônio Sagrado Que é a estrutura Familiar Com o objetivo De nos conferir Harmonia Compromisso E amor Ao dever Ou seja Através do papel Social Na família É que nós Como espíritos Conseguimos Amar a Deus Acima de todas As coisas E conseguimos No contato Com o outro Amar ao próximo Mais próximo Dentro da nossa Própria casa Como a nós Mesmos Então entender Esse papel Dentro da família É a primeira Coisa E a mais Importante Paulo Começa A falar Na sua epístola Que A origem De todo Homem É Cristo O que Será Que ele Quer dizer Com isso Como assim A origem De todo Homem É Cristo Diz Que a Cabeça Da mulher É o homem E a cabeça De Cristo É Deus A parte Mais importante Talvez Do nosso corpo Seja a cabeça Porque É a sede De todos Os nossos Conhecimentos Da inteligência Da palavra Porque nós Falamos pelo cérebro Das emoções Porque também Sentimos pelo cérebro Embora o coração Seja mais Lembrado Na linguagem Poética Quando Paulo Diz que A cabeça Da mulher É o homem E que A cabeça De Cristo É Deus Não é que A cabeça Da mulher Sendo o homem É como se Fosse o homem O responsável Para dizer A mulher O que ela Deve fazer Mas dentro Do contexto Familiar O homem Tem um papel Social De provedor De dirigir De organizar E de estruturar A célula familiar Assim como nós Invariavelmente Todos Humanos Somos obrigatoriamente Nascidos de mulher O homem Como diretor Da instituição doméstica Não significa Que o homem Tem que sustentar A casa Que o homem É que manda E todo mundo É submisso Que o homem Faz e acontece Significa que o homem Está investido De uma grave Responsabilidade Para a estrutura Do lar E portanto Tem o dever De honrar Este compromisso Mas é lógico Que nós sabemos Que o apóstolo Paulo Tinha conhecimento Espiritual E deixa Transbordar Esse conhecimento Através Das suas epístolas Então aqui Paulo não está falando De homem E mulher Na sua vida Pessoal Subjetiva Na sua vida Própria Mas está falando Do homem E da mulher No contexto De uma monogamia Do casamento Da estrutura Do lar A cabeça De Cristo É Deus Isso é fácil É lógico Que nós Já conhecemos A comunhão De Jesus Com o Pai A ponto Dele mesmo Afirmar Que ele e o Pai São um Então significa Que Jesus Ao refletir Na sua alma A vontade De Deus É como se fosse Dirigido Por este Ideal Que na figura Do apóstolo Está na cabeça Homem Homem E mulher Dentro Da estrutura Doméstica Da instituição Do lar Também devem Comungar De um Mesmo Ideal Formar Uma Psicosfera De paz E amor Onde mais Tarde Irão Receber Os espíritos Que retornam A carne Por suas Vias Eles Funcionando Como Co-criadores Com Deus Para receber De novo Esses irmãos Como Filhos Afim De os Encaminhar É por Essa razão Que talvez O apóstolo Paulo Tenha dito Que a origem De todo Homem É Cristo Ou que A cabeça De todo Homem Seja Cristo Ou seja Nós Devemos Caminhar Dentro Do nosso Papel Social Na instituição Doméstica Nutrindo O mesmo Ideal E que Ideal É Esse O ideal De viver O evangelho De Jesus Que é a mesma Coisa de dizer Que é o ideal De viver O Cristo Fazendo com que O Cristo Seja A nossa Cabeça Que nos nossos Pensamentos No nosso Dia a dia Nós sempre Nos questionemos Do quanto De Jesus Tem na nossa Vida Tem no nosso Coração Tem na nossa Família Veja só Não para Por aí Paulo Insere Na sua Epístola Uma abordagem Sobre os Cabelos E aí Ele vai dizer Que todo Homem que Ora O profetize De cabelos Longos Desonra Sua cabeça Significa Que só Se pode Um homem Subir A tribuna Para falar Do evangelho De cabelos Cortados E aí Paulo Procede Toda mulher Que ora Ou profetize Com a cabeça Descoberta Desonre A sua Cabeça Significa Que toda Palestrante Espírita Mulher Precisa Subir Na tribuna Cobrindo A cabeça Com um véu E diz Mais É o mesmo Que ter Subir Na tribuna Sim Com a cabeça Descoberta É o mesmo Que ter A cabeça Raspada O que Que isso Quer dizer Bem se vê Que Paulo Não está Pelo menos Isso não é Plausível Que Paulo Não está Falando de cabelo Ele não está Falando de moda Não está Falando de Aparecer bonito De estética Paulo faz Uso de um Elemento Conhecido Na sociedade De Corinto E também Conhecido Hoje Na nossa Sociedade Que símbolo É isso? É este O símbolo Do cabelo Veja só O homem E a mulher Usam o cabelo Como quiserem E a gente E a gente E a gente Vê muito Isso Na nossa Sociedade Inclusive Uma Libertação Digamos Assim Do império Da beleza Que diz que o cabelo Por exemplo Das mulheres Tem que estar liso Bem esticadinho E não pode ser Natural Por exemplo Nós usamos Os nossos cabelos Como nós quisermos Paulo Não está Interferindo Na vida Privada De ninguém Mas ele utiliza Um símbolo De feminilidade E um símbolo De masculinidade Isso não significa Que a mulher É mais feminina Porque tem cabelos longos E o homem Mais másculo Porque tem cabelos curtos É apenas Um símbolo Um símbolo Que foi construído Culturalmente O símbolo Dos cabelos longos Atribuído Ao feminino O símbolo Dos cabelos curtos Atribuído Ao masculino Veja só Quando ele diz Que todo homem Que ore ou profetize De cabelos longos Desonra a sua cabeça Não é que os homens Que gostam De cabelos Crescidos Vão desonrar A palavra de Deus Se falarem Desse modo Assim como As mulheres Que sobem Com a cabeça Descoberta É a mesma coisa De ter a cabeça Raspada E que isso é um absurdo Paulo está falando Que homens E mulheres São parceiros E que perante Deus Tem papéis Importantíssimos E insubstituíveis E que se não Cumprem Esses papéis Desonram A sua cabeça Dito de outro modo Lei de igualdade Incita Em o livro Dos espíritos Kardec vai avaliar O papel da mulher E o papel do homem São iguais Ou são diferentes Perante a divindade Qual o papel da mulher Qual o papel do homem Eles têm direitos iguais Nós somos Espíritos E estamos juntos Para que possamos Construir um mundo novo Através do cumprimento Do nosso dever Patrícia O que isso tem a ver Com o tema Tudo Porque eu não consigo Ser mulher E ser mãe Na atualidade Se eu não olhar Para os meus deveres E se eu não quiser ser mãe Tenho essa opção Mas Sabendo Que todos nós Temos uma fonte De energia criativa Que precisa ser Manejada E direcionada Para a construção Do bem e do belo Para a geração Da felicidade É como Até na sociedade Nós sabemos O lugar da mulher É onde ela quiser Ela decide O que é melhor Para a sua própria vida E vejamos Como há mulheres Inclusive No próprio evangelho Que não Criaram filhos Que não gestaram Mas foram mães O que eu quero dizer Ampararam E fizeram Multiplicar Esse amor Com todos Aqueles Que lhe apareceram Pelo caminho Um dos exemplos Mais formidáveis De todo o evangelho Maria Madalena Que não foi mãe Dos seus próprios filhos Mas acolheu Os leprosos Vindos de Dalmanuta Como se fossem Filhos Do seu coração Dando a vida Para evangelizá-los Convivendo com eles E mais tarde Adquirindo A própria moléstia Que arrancou Ele da vida A mesma coisa Acontece Com a paternidade Divaldo Pereda Franco Hoje 5 de maio Completando 93 anos De idade Nunca foi pai De filhos naturais Mas tem Na mansão Do caminho Os seus filhos Do coração Registrados Com o seu nome Então Ser mãe Neste caso Específico Não é exatamente Ficar grávida E ter os filhos Mas é Cumprir A responsabilidade E o dever De utilizar Essa doçura Essa afabilidade Mais natural A mulher Para que possa Transbordar Em demonstrações E práticas De amor E carinho A todos Aqueles Que se acerquem De si Com o objetivo De distribuir Felicidade Paz E sobretudo Um exemplo De coragem De honradez E de caridade E o apóstolo Paulo vai dizer Mais O homem É a imagem Da glória De Deus E a mulher É a glória Do homem Ou seja Homens e mulheres O espírito Foi criado A imagem E semelhança De Deus Homens e mulheres Estão juntos Para que possam Construir O mundo melhor Cada qual Com as suas habilidades E competências Com as predisposições Para desenvolver Mais um campo De virtudes Do que outro E esses papéis Vão mudar Ao longo Das reencarnações Nós Como espíritos Não estamos Presos Presos A um corpo Mas Utilizamos Desse patrimônio Divino Para que possamos Dentro dos nossos Papéis Executar A vontade Do pai Ser mãe E ser mulher Na atualidade É entender A importância Da missão De que nós Estamos Imbuídas O texto Do apóstolo Paulo Fica muito Mais fácil De ser Compreendido Numa Linguagem Psicológica O que Que eu estou Querendo dizer Há uma obra De John Sunford Psicólogo Jungiano Intitulado Os parceiros Invisíveis Nessa obra John Sunford Fez Uma referência De conceitos De Carl Gustavo Jung Para dizer Algo Muito Importante Ele fala o Seguinte O filósofo Russo Nikolaus Berdiaev Escreve O homem O homem Não é só Um ser Sexual Mas igualmente Um ser Bissexual Que combina Em si O princípio Masculino E feminino Em proporções Diferentes E não raro Mediante Um duro Conflito Somente A união Desses princípios É que Constitui Um ser humano Completo Desse modo Em nosso século Carl Gustav Jung É o primeiro cientista Ao observar Esse fato Psicológico Da natureza Humana E tomá-lo Em consideração Ao descrever O ser humano No seu tudo Jung Chamou os opostos Existentes No homem Mulher De ânima E ânimos Ânima Significa O componente Feminino Numa personalidade De homem E o ânimos Designa O componente Masculino Numa personalidade De mulher A ânima E o ânimos São os parceiros Invisíveis Presentes Em todos Os relacionamentos Humanos E em toda Busca Da plenitude Individual Por parte Da pessoa Quando nós observamos A Formação Estrutura Psicológica De Jesus Humano Nós vemos Como em alguns momentos Ele agia Com profunda Doçura E afabilidade Como se fosse Uma mãe E como em outros momentos Ele agia Com gravidade E austeridade Como se fosse Um pai Jesus Tem essa Particularidade De ser grave E eterno De ser amável E ao mesmo tempo Inérgico Com uma grande Facilidade E sem partir Para os extremos Demonstrando Sempre um profundo Equilíbrio Em todos os fatos Sobretudo Nas ocasiões Mais decisivas E mais difíceis Na sua marcha Qual o segredo? Joana de Angeles Vai explicar Jesus Já é O protótipo Do ser humano Integral Ele conseguiu Efetuar Essa integração Aqui Jung Chama de Plenitude Que é justamente Esse equacionalmento Do ânima E ânimos Essas polaridades Psíquicas Inerentes Ao ser humano Falando sobre A doutrina espírita Como que a gente Poderia explicar A presença Dessas polaridades Psíquicas E como a gente Poderia entender Como isso Se processa Ao longo Das reencarnações Nós Como espíritos Vamos Vivendo Em corpos De homens E de mulheres E aos poucos Desenvolvendo As características As capacidades As qualidades De homem E mulher E isso Vai sendo Integrado Na nossa Personalidade É como se Ao longo Dos tempos Ao longo Das reencarnações Nós fôssemos Ficando cada vez Mais hábeis Em harmonizar Essas características Aparentemente Discordantes Até o momento Em que nós Atingimos Plenitude Então Essas polaridades Psíquicas Esse masculino E feminino Por assim dizer Em uma linguagem Mais coloquial Nos mostra Mais uma vez Que nós Precisamos Enfritar As experiências Das cenas Da nossa vida Com o objetivo De desenvolver Virtudes Que não é melhor Ou pior Ser homem Ou mulher Mas que A experiência Por exemplo De ser mãe De ser mulher Pode conferir Uma doçura Afabilidade Um entendimento Uma mansidão Uma caridade O perdão Que são fundamentais Para o sucesso De todo o espírito E aqui sucesso Eu estou falando Sob o ponto de vista E a perspectiva espiritual De atingir Essa plenitude E de portanto Chegar ao ponto De conseguir Equacionar Os conflitos Internos E Exercitar Na sua maior Pujança Os desígnios De Deus Por isso Está à nossa Disposição É preciso Um lar Para fazer isso Não necessariamente Nós podemos Exercitar isso Onde nós Fomos plantados Nas conjunturas Que Deus Nos colocou Porque muitas Vezes O desafio Será ser Mulher E mãe Na sociedade Por exemplo Sem ter O privilégio De constituir Um lar Às vezes Faz parte Do nosso gênero De provas Não constituir Um lar Pensemos Por exemplo Em Chico Xavier Nascido Num corpo De homem Profundamente Amoroso E dócil Como se fosse Abre aspas O espírito Feminino As características Dessa polaridade Feminina Eram tão Estuantes Nele Que facultaram A amplitude Dos seus Potenciais De amor Dedicado A uma Atividade Que necessariamente Não tem nada a ver Com a maternidade Convencional Chico Se colocava No papel De amparo Aos sofredores De Ouvir Aqueles Que estavam Em aflição De psicografar Cartas De espíritos Que retornavam Para dar notícias Aos seus familiares De ouvir As mães Que perderam Os seus filhos Como se fosse Também Uma grande Mãe Abraçando No seu seio Todos aqueles Que estavam Desamparados Entretanto Viveu Num corpo Masculino E nunca Conseguiu Constituir A sua própria Família Por conta Do gênero Da sua missão Então Tudo isso Que nós estamos Conversando aqui Não deve ser Tomado ao pé Da letra Eu não preciso Esperar Para amar Apenas Quando eu for Constituir A minha família Porque Inclusive Pode ser Que isso Não aconteça Por isso Ser mãe Mulher Na atualidade Seria Aproveitar Todas as Oportunidades Que nós Temos De viver O amor Que é Desenvolvido A medida Que nós Nos colocamos A caminho De que nós Nos colocamos Nesse exercício A gente Vai aprendendo A medida A medida Que nós Vamos Desenvolvendo Jesus Dignifica A mulher O Espírito Emmanuel Na obra Pão Nosso Capítulo Evangelho A mulher Vai dizer Que com Jesus Iniciou-se O legítimo Feminismo No sentido No sentido De dizer Que Jesus Percebendo A oportunidade E o dever O compromisso De que estão Investidas As mulheres Não por privilégio Mas por conta Dessa predisposição De amar Por conta Da própria Estrutura Natural Que faculta Maior entendimento E compreensão Como um convite A docilidade Para que a gente Possa quebrar Um pouco Dessa aspereza Isso não significa Que a mulher Não seja corajosa Batalhadora Enérgica Grave Não tem nada a ver E nós sabemos disso Temos exemplos Aí no nosso dia a dia De mulheres Muito Doces Amáveis Sensíveis Fortes Guerreiras E desbravadoras A força da mulher Provém justamente Da sua sensibilidade Era isso que Jesus Entendia tão bem E fez questão De dignificando As mulheres Traziam Para perto De si Mulheres Exemplares Maria Maria de Nazaré Joana de Cusa Maria Madalena E tantas outras As mulheres do evangelho Mesmo A nossa cultura Com todos os defeitos Com todas As necessidades De serem revistas De ser modificada Com esses propósitos Mais sublimes Do espírito Há uma regra Muito simples E que é muito importante Para atestar O valor Da mulher Na vida De cada um De nós Porque como dissemos Todos nós Nascemos Fomos gerados Por um ventre Feminino Quando nós Pensamos No papel De uma Mãe Na sociedade Nós Vemos que dentro Do instituto Familiar Ela é responsável Por gerar Parir Amamentar E aqui nós Poderíamos abrir Uma discussão Muito longa Com respeito As mulheres Que porventura Não sonham Com isso Será que elas Seriam menos Mulheres Será que elas Estariam Descumprindo Esse compromisso Que nós Dissemos Com a sua Própria Natureza Bem se vê Que não Mesmo porque Nós já citamos Aqui por exemplo O caso de Maria Madalena Que seguiu Cristo Com todo Devotamento E abnegação E não foi Mãe de filhos O caso De Abigail Noiva De Saulo De Tarso Que morreu Antes Da possibilidade Da formação De um lar E de ter Filhos de carne Junto com Apóstolo Então Não é este O caso Se nós Pudéssemos Fazer uma Analogia Em pensar Em termos Psíquicos No mundo Das ideias Utilizando Essa força E essa Energia Mobilizada Para a Criatividade Para a criação De obras Sociais Para a Criação De um Patrimônio Intelectual De livros Da produção De vídeos De textos De brincadeiras Da dedicação Ao ideal Nós vimos Que também É possível A todos nós Principalmente Neste caso Da mulher Gerarmos Uma ideia Nutrirmos Um projeto Pari-los E depois Sustentá-los Com o nosso Esforço Com a Nossa Prática Quantas Mulheres Extraordinárias No campo Da ciência Da tecnologia Da medicina Da filosofia Da literatura Que se Dedicam A um Ideal E fazem Com que Ele dê Frutos Que sejam Mais tarde Continuados Por outras Pessoas São como Filhos Que geriu Pariu E sustenta E amparas Sempre De que Tem necessidade A verdade É que ser Mãe e mulher Na atualidade É diferente Da proposta Como a sociedade Hedonista Ególatra Individualista Nos apresenta A pretexto De suportar Ideologias Às vezes Esse papel Da mulher É como Se fosse Imposto Por Determinadas Personalidades Que acham Que podem Ditar O que nós Devemos Fazer Com Jesus Nós Aprendemos Que nenhum Homem Ou nenhuma Mulher Foi autorizada A falar Por nós Que nós Somos Donos Donas Do nosso Desejo Que nós Somos Livres Para sonhar Planejar Lutar A quem Ou o que Nós queremos Amar Jesus Dignificando A mulher Dignificando Todo e Qualquer Espírito Devolveu Nos A autonomia O livre Arbítrio Conferido Por Deus É instrumento De felicidade Nas nossas Mãos Afim De que Nós Possamos Buscar Aquilo Que está Mais conforme Com as Nossas Próprias Convicções Afim De que Possamos Evoluir Cada vez Mais E sempre E aí Meus amigos Eu gostaria Aqui De lembrar De algumas Personagens Que podem Simbolizar Esse exemplo De ser mãe Mulher Na atualidade São personagens Históricas Que continuam Atuais A gente Pode começar Falando Sobre Jezabel Primeiro livro De reis Capítulo 16 Versículo 29 Antes De falar Dos exemplos Memoráveis E que merecem Ser lembrados É bom Também Que nós Possamos Aprender Com o equívoco Afim De não Repetir Estes caminhos No primeiro Livro De reis Capítulo 16 Versículo 29 Há uma Introdução Ao reinado De Acabe Acabe Filho De Anri Tornou-se Rei No 38º Ano De Asa Rei De Judá E reinou 22 anos Sobre Israel Em Samaria Acabe Filho De Anri Fez O mal Aos olhos De Iavé Mais do que Todos os seus Antecessores Como se não Lhe bastasse Imitar Os pecados De Jeroboão Filho De Nabá Desposou Ainda Jezabel Filha De Edbaal Rei Dos Sidonios E passou A servir Baal E adorá-lo Erigiu-lhe Um altar No templo De Baal Que construiu Em Samaria Acabe Erigiu Também Um posto Sagrado E cometeu Ainda Outros pecados Irritando Iavé Deus de Israel Mais que Todos os Reis De Israel Que o precederam Essa história Essa introdução Ao reinado de Acabe Antecede O ciclo De Elias Que segundo O próprio Cristo Houverá sido João Batista Em outros tempos Lembremos Da cena Trágica No Monte Carmelo Em que Elias Decepa Os profetas De Baal Então O que aconteceu Acabe Como Rei Do povo De Israel Casa-se Com Jezabel Que Era De outro Reino Acreditava Em outras Coisas Tinha Outras Convicções E fazia Culto A Baal Nós temos Um casal Que tem Interesses Opostos Será que Esse casamento Daria certo Lembra Da epístola De Paulo Aos Coríntios Sobre o Cristo Ser a Cabeça De todos Nós Qual É o Ideal Que nós Abraçamos Ser Mãe Mulher Na Atualidade Tem Tudo A ver Com Isso Será que O nosso Ideal Ainda Está Pautado Nas Aparências Naquilo Que é Exterior Na Imagem Que se Destrói Com Muita Facilidade Ou Será Que o Nosso Ideal Está Pautado No Tesouro Do Nosso Coração Naquilo Da Mensagem De Jesus Que Já Ressoa Dentro De Nós E Faz Sentido Para Nossa Vida Por Isso Quando Nós Nos Unirmos A Alguém É Imprescindível Que Nós Possamos Checar Este Tipo De Afinidade Do Ideal E Eu Não Estou Dizendo Que Espírita Tem Que Se Casar Com Espírita Porque Não É Isso Que O Texto Diz Fora Da Caridade Não A Salvação É Isso Que A A A A A A A A Espiritismo Então Não Precisa Ir No Mesmo Centro Não Precisa Fazer Parte Da Mesma Religião Mas O Que É Que Faz O Coração Bater Mais Forte Onde É Que A Gente Coloca O Nosso Tesouro O A Gente Quer Para Nossa Vida Ser Mã E Mulher Na Atualidade Passa Pela Investigação Desses Propósitos Para Saber Se Nós Estamos Afinadas Com Isso E Há Mulheres Extraordinárias Por Exemplo Santa Hildegarde Ano 1098 Abadesa Que Foi Uma Mulher Extraordinária Com Contribuições Preciosas Na Literatura Na Música Na História Na Medicina Daquela Época A Juíza Débora Presente Lá No Antigo Testamento Para Quem Não Conhece A História Dela Vamos Ler Aqui Um Trechinho Débora Profetizava Entre Aqueles Que Eram Considerados Juízes De Israel Ela Era Juíza No Sentido Ordinário Não Militar Da Palavra E Foi Provavelmente Por Causa De Seu Renome Judicial E Carismático Que Os Israelitas Apelaram Para Ela Nos Apertos Em Que Se Viram Sob A Opressão De Císera A Profetiza Ana A História Dela Já No Novo Testamento Ana Era Uma Viúva Idosa Filha De Fanuel Da Tribo Diazer A Semelhança De Simeão Que Também Pertencia Ao Remanescente Que Esperava Consolação De Israel Ela Possuía Discernimento Profético E Frequentava Regularmente Os Cultos Da Manhã E Da Tarde No Tempo Ao Ouvir As Palavras De Simeão Por Ocasão Da Apresentação De Jesus Ela Nomeou A Criança Como O Longamente Esperado Messias E Louvou A Deus Pelo Cumprimento Das Suas Promessas Então Aqui Nós Temos Exemplos De Mulheres Extraordinárias No Antigo E No Novo Testamento Mas Não Para Por Aí No Novo Dicionário Da Bíblia Organizado Por J.D. Douglas Que Tem a Contribuição De Dezenas De Teólogos Eles 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 Vão Diz A Mulher É Introduzida Na Narrativa Do Antigo Testamento Como Auxiliadora Do Homem Que Merece Ser Honrada Respeitada Obedecida E Que É Responsável Pela Educação Primária Das Crianças As Narrativas Dos Evangelhos Abundam De Instâncias De Entrevistas De Jesus Com Mulheres A Dignificação De Que Nós Dissemos Jesus Incluiu As Mulheres Nas Ilustrações Dos Seus Ensinamentos Deixando Claro Que A Sua Mensagem Envolvia As Mesmas Honrando As Jesus Situou A Mulher Em Posição De Igualdade Com Homem Exigindo O Mesmo Padrão Para Ambos Os Sexos E Oferecendo O Mesmo Meio De Salvação Para Ambos As Mulheres Crentes Também Participavam Da Oração Elas Ajudaram A Eleger Matias No Livro De Atos E Receberam O Poder E Os Dons No Espírito Santo No Dia Do Pentecostes Já No Antigo Testamento A gente Já Tinha Isso Os Vossos Filhos E As Vossas Filhas Profetizarão As próprias Filhas De Filipe As Quatro Filhas De Filipe Que Profetizaram Também No Livro De Atos Maria Mãe De João Marcos Irmã De Barnabé Se Tornou A Casa Dela Um Dos Centros Da Igreja De Jerusalém E O Primeiro Convertido Na Europa Foi Uma Mulher Lídia Então Aqui Nós Temos Diversos Exemplos De Como A Mulher Ainda Nos Tempos De Jesus E Ainda No Antigo Testamento De Mulheres Extraordinadas Que Portanto Podem Nos Servir De Exemplo Na Atualidade Mulheres Que Foram Devotadas E Abnegadas Não Exatamente Por Ser Mulher Mas Por Serem Espíritos Imortais E Viverem Nessa Circunstância Aproveitaram Da Sua Feminilidade Para Desenvolver Virtudes Como Os Homens Também Devem Fazer Porque Nós Meus Amigos Estamos Mulheres E No Futuro Estaremos Em Outras Personalidades Mas O Espírito Não É A Sua Personalidade No Momento Da Morte A Personalidade Se Destrói Com Objetivo Da Herança Intelectual Emocional E Moral Será Agregada Como Jung Chamava Dessa Plenitude Será Agregada Ao Nosso Self Ao Nosso Eu Interior A Realidade Viva Que Permanece Após A Morte Espírito A Nossa Alma Então Nós Temos Aqui Exemplos Maravilhosos A Própria Maria De Nazaré Com Toda Sua Doçura E Afabilidade Que Talvez Penso Particularmente Não Tivesse Noção Não Obstante Acreditando E Atestando A Veracidade Da Aparição Do Anjo Que Fala Sobre A Procedência Divina De Jesus Mas Talvez Ela Não Pudesse Perceber A Amplitude De Todo Seu Messianato De Tudo Por Que Ele Iria Passar Mas Isso Embora Não Possa Ser Alcançado Digamos Assim Pelo Raciocínio O Sentimento Alcança Ainda Que Maria Mal Conseguisse Adivinhar Tudo Que Jesus Iria Passar Tudo Que Ele Iria Sofrer Com Certeza Ela Sentia Que Ele Estava Investido De Graves Compromissos Perante Toda A Humanidade É Justamente Essa Questão Ser Mã E Mulher Na Atualidade Talvez Diga Respeito A Nós Visitarmos As Nossas Emoções E Sentimentos E Investigarmos Com carinho E cuidado Já que Ainda Nos Falta Um Sentido Para Compreender Intelectualmente Que É Deus Quais Os Desígnios Divinos E Qual A Sua Proposta Que Pelo Menos A Gente Consiga Viver O Amor Honrando O Compromisso Onde Nós Fomos Colocados Estes Papéis Sociais Na Vida Familiar Faz com que Nós Estejamos Unidos Pelo Mesmo Propósito Com Com o Objetivo Único Nos Ajudar Cada Um De Nós E A Todos Para Que Nós Possamos Crescer Para Que Nós Possamos Ser Amanhã Melhores Do Que Nós Fomos Na Véspera E É Lógico Que Nós Sabemos Pela Doutrina Espírita Da Multiplicidade Das Existências Da Solidariedade Das Reencarnações Hoje Nós Já Temos Noção Dos Puntos Em que Provavelmente Nós Malogramos Nas Nossas Oportunidades E Necessidades De Melhoria É Só Olhar Para Nossas Más Inclinações E Más Tendências Sem Tortura Sem Martírio Íntimo Com Coragem Para Vencer Apoiados Na Oportunidade Que Temos Pela Doutrina Espírita E Pelo Exercício Dos Sentimentos Mais Profundos E Levados Para Aproveitar Do Melhor Que Nós Trazemos É Como Leão Deni Fala Na Sua Óbria O Problema Do Ser Do Destino E Da Dor Nós Temos Potenciais Da Alma Potências Da Alma Que Precisam Ser Desenvolvidas Portanto Que Nós Possamos Investir A Nossa Energia A Nossa Força E A Nossa Coragem Nisso Então Meus Amigos Que Aproveitemos Essas Nossas Oportunidades Para Crescer Já Caminhando Para O Final Eu Não Posso Deixar De Comentar As Questões De O Livro Dos Espíritos No Capítulo Nove Da Terceira Parte Leis Morais Lei De Igualdade Kardec Kardec Vai Perguntar Igualdade De Direitos Do Homem E Da Mulher Questão 817 Diante De Deus O Homem E a Mulher São Iguais E Têm Os Mesmos Direitos E Os Espíritos Vão Responder Deus Não Deu A Ambos A Inteligência Do Bem Do Mal E A Faculdade De Progredir Independente Se Estamos Como Homens Ou Mulheres Nessa Existência Que Nós Possamos Utilizar A Inteligência Que Não Diz Respeito Apenas Ao Aspecto Cognitivo Mas Sobretudo Ao Aspecto Emocional Para Que Possamos Progredir E Distribuir O Bem Possível Que Cidade E Na Questão 821 Kardec Pergunta As funções Para as quais A mulher Está Destinada Pela Natureza Tem Uma Importância Tão Grande Quanto As Do Homem E Os Espíritos Dizem Sim E Maiores É Ela Quem Lhe Dá As Primeiras Noções De Vida O Que Nós Falamos Sobre A Responsabilidade Da Educação Primitiva Primeira Das Crianças Dentro Do Lar As Noções De Vida De Certo Errado De Ouvir De Acolher De Amparar Da Paciência Da Doçura Então Meus Amigos É nisso Que Nós Acreditamos Fomos Criados A Imagem Semelhança De Deus E Com Igualdade Com Características Distintas Com O Objetivo De Todos Nós Nos Encaminharmos Ao Bem E A Felicidade Então É Isso Que Jesus Nos Abençoe Nos Guarde Nos Proteja Nos Deveres Que Nós Estamos Imbuídos Nas Responsabilidades Assumidas Com Objetivo De Muita Paz E Bem Vamos Então Orar Divino Amigo E Mestre Senhor Companheiro De Todos Os Nossos Momentos Nós Te Agradecemos Pai Pelo Teu Amor E Misericórdia Obrigada Por Mais Uma Oportunidade De Sermos Úteis E De Trabalhar As Nossas Próprias Convicções Sentimentos E E Refletindo Sobre Os Vossos Santos Desígnios Que O Senhor Nos Abençoe Nos Ilumine Nos Guarde Nos Envolva Na Santa E Divina Paz Que Assim Seja Muita Paz Meus Amigos